Os músicos católicos do Rio Grande do Sul estão com uma ação solidária diante da tragédia climática que atingiu o Estado. Eles estão mobilizando doações para ajudar as pessoas afetadas pelas enchentes, enviando recursos para abrigos e entidades cadastradas. E quem traz essas informações para a gente agora ao vivo é o repórter Alain Ribeiro, direto de São Paulo. Boa noite, Alain. Boa noite, Keis. Boa noite a todos que nos acompanham no Pautas da Igreja. A música, que tem a capacidade de chegar a todos os lados, vai ser o instrumento para fomentar essas doações às famílias atingidas por essa catástrofe no Rio Grande do Sul. Esse trabalho está sendo feito em conjunto com a Cáritas Arquidiocesana de Porto Alegre. O objetivo é ajudar as pessoas atingidas pelas enchentes com envio de doações para abrigos e entidades cadastradas. A ação dos músicos gaúchos é usar a música e os dons recebidos a serviço dos irmãos, unindo artistas de renome do cenário nacional. No dia 16 de junho vai ser lançada esta campanha de caridade com o vídeo da canção Filho Não Temas. E o convite para todo mundo, inclusive quem está em casa, é que compartilhem essa ação, compartilhem essa música, gerando engajamento e união fraterna. A proposta é aumentar esse número de doações, fazendo com que essa mensagem, por meio dessa música, chegue a mais pessoas. Os recursos arrecadados, Casey, entrarão na conta do mensageiro da caridade, que nada mais é do que a Cáritas Arquidiocesana, e serão destinados para as paróquias, entidades cadastradas e conveniadas diante do trabalho que já vem sendo desenvolvido na Arquidiocese, para essas famílias atingidas pelas fortes chuvas no Rio Grande do Sul. E tudo isso para atender essas famílias, essas instituições que estão cadastradas, desenvolvendo esse trabalho junto à Arquidiocese, vão receber esse repasse desses recursos que tenham sido recebidos por meio da conta que eles vão disponibilizar e difundido por meio da música. A gente sabe que a música tem um impacto muito grande, né, Casey? E, sem dúvida, no dia 16, muita gente vai estar ouvindo, muita gente compartilhando, e a mensagem chegando a diversas partes do nosso país, justamente para fomentar essa doação. Eu volto com você aí no estúdio, Casey. É isso mesmo, Alan. A música cura, a música salva, e a gente tem que usar os nossos dons, os nossos talentos, para ajudar quem está precisando. Parabéns a esses músicos por essa iniciativa. Muito obrigada, viu, Alan? Até mais. Até mais.